Nesta videoaula vamos considerar as derivadas das funções trigonométricas. Vamos começar pela derivada do seno. Então vamos observar aqui este gráfico. O que vemos aqui é o seguinte, vou ampliar um pouco aqui. Então este é o gráfico do seno aqui em cima, tá? O seno. E embaixo é o gráfico do cosseno. Aqui embaixo temos y igual a cosseno de x. Observamos o seguinte, observem que quando o seno dá 0 aqui em cima, perdão, quando a tangente é 0. Aqui significa tangente 0, né? Ou derivada 0 nestes pontos. O seno, o cosseno é 0, embaixo. Tá? Agora, a inclinação aqui, aqui nesta parte, a inclinação parece ser menos 1 aqui. Menos 1. E aqui embaixo o cosseno é menos 1. Tá? Se eu traço aqui a... Aqui, se eu vou aqui, este número vai ser aproximadamente menos 1. Então, aqui é 0, o cosseno é 0. Aqui é mais ou menos menos 1 a inclinação. Não sei, não dá pra ver, mas... O que eu quero falar é que, bom, se você faz as contas direitinho, então, dá pra ver. A inclinação aqui é menos 1 e o cosseno é menos 1. Tá? A inclinação aqui é 1, por exemplo. Isso sugere que a derivada do seno pode ser o cosseno. Tá? Então, essas alturas aqui, essas alturas para o cosseno, são as inclinações aqui. São as inclinações da reta tangente. Tá? A inclinação da reta tangente. Então, a ideia é demonstrar que a derivada do seno é o cosseno. Vamos tentar demonstrar isso. Então, esta é uma demonstração um pouco longa. Tá? E envolve vários passos. Vários passos. Então, não vou poder fazer todos os passos, mas vou direcionar vocês pra isso. Então, começamos. Vamos calcular a derivada desta função. f de x igual a seno de x. Uma coisa muito importante que não posso esquecer. O ângulo x está medido em radianos. Tá? O ângulo x está medido em radianos. Então, quando eu falo em ângulo, quando eu tomo um ângulo aqui, um ângulo θ, θ, na verdade, não deveria ser colocado aí. O ângulo θ é esta distância. Então, este é um círculo de radio 1. Tá? E o ângulo é esta distância. Tá? Essa distância. Já falamos na aula passada, vou apagar tudo aqui. Que, se eu tomo um ângulo de um ângulo de um radianos, é por aqui. Isso vai ser θ igual a um radianos, que é aproximadamente 57 graus. Um radianos significa que esta distância mede a mesma coisa que esta, que o radianos de um círculo. Tá? Isto é um radianos. É quase 60 graus. Os graus que os gregos tinham definido, tá? Lembrei que os gregos dividiam o círculo em 360 pequenos... Como se fala isso? Esqueci. Em 360 partes iguais, chamadas graus. Tá? Porque eles usavam a base 60, mas, hoje em dia, agora, moderna, digamos, na nossa época, se usa a medida do ângulo em radianos. Então, no círculo unitario, o ângulo é a distância. Então, só para relembrar disso, queremos demonstrar, então, que a derivada do seno é o coseno. Para isso, temos que calcular o limite que é a derivada. Então, a derivada é um limite, certo? A inclinação da reta tangente vai ser o limite das inclinações das reta secantes. Então, tomamos o limite, este limite, quando o h tende a zero. Tá? Isso não dá a derivada. Só que aqui é o seno de x mais h menos seno de x. Seno de x mais h menos seno de x sobre h. Resulta que existe na fórmula para o seno de x mais h. Tá? Essa fórmula está no apêndice d. No apêndice d, não sei se apêndice tem acento. Tá? No apêndice d, tem uma fórmula para este seno de x mais h e ele sugere uma uma demonstração. Tá? Vamos ver aqui no livro. Deixa eu ver aqui na página. Eu acho que... Seguindo, ver aí. Então, este é o apêndice d sobre trigonometria. Tá bom? Então, é interessante para quem não lembra coisas de trigonometria, além das aulas que nós temos lá na parte de funções trigonométricas em funções. Eu fiz uma aula e tomei algumas coisas daqui, mas não todas, tá? Tomei algumas coisas daqui, está definido seno, o cosseno e então as funções trigonométricas e temos algumas identidades trigonométricas e entre essas temos essas duas aqui, que nos dá a... a fórmula para o seno da soma e o cosseno da soma. Então, o seno de x mais y não tem uma expressão. E ele fala que esta... sugere que isso pode... que o aluno pode tentar demonstrar estas fórmulas em... na España nos exercícios 85, 86 e 87. Não é muito difícil demonstrar essas fórmulas, tá? Se você quiser, você pode tentar. Então, vai no exercício 85, 86, 87 tu apêndice D do livro e você... e tenta demonstrar essas fórmulas. Então, o que temos aqui é que isto é o seno de uma soma. Por essa fórmula que vimos lá, esse... o seno de x mais h é igual a isto aqui. É igual a esta expressão aqui. tá? Isso é seno de x mais h então, isto menos seno de x sobre h tá bom? Então, o que ele faz é reagrupar. Reagrupar. Este cara é reagrupado com este cara. Tá bom? Fica aqui. E este cara fica sozinho. Por uma razão que... Mas fica clara. Pois então, que ele escreve isso e depois este seno é fator comum. Tá bom? Seno de x está aqui, está aqui. Então, ele é fator comum. Fica fator comum desta expressão e desta expressão. Aqui o coseno. Listo, tá? Bom, então, resulta que o limite que queremos demonstrar é igual a este limite aqui. Que é igual a este. Este limite, como não depende de h, isto me dá o seno. Tá bom? Este limite é o próprio seno. E este limite, como isto... Aqui é coseno de x. Aqui não tem um h por nenhum lugar. Este é coseno. Que é o que está aqui. Então, isto dá coseno e isto dá seno. Então, isso nos diz que o que temos que demonstrar é quanto dá este limite, o que temos que encontrar quanto dá este e quanto dá este. Tá bom? E o que vamos demonstrar é que, primeramente, este limite é 1 e este limite é 0. Vamos demonstrar isso. Primeiro vamos demonstrar que este limite é 1 e depois que este limite é 0. Como este é 1, então, este é 0, então este limite é 0 e este é coseno. Então, daí seria a fórmula de que a derivada do seno é o coseno. Que é este termo aqui porque este limite é 1. Então vamos demonstrar mas este 2 está relacionado. Se você sabe 1 deles, você vai saber o outro por uma regra que se chama regra de l'hôpital. Depois a gente vai ver que se... En geral você só aprende este e esta é a consequência. Tá? Só aprende este e este vai ser uma consequência. Este é 0. Então vamos demonstrar ambos limites agora. Se vai tomar um tempo. Esta aula vai ser inteiramente dedicada a isto, tá? Então, o que queremos demonstrar é esse limite aqui. Límite quando θ tende a 0 de seno de θ sobre θ é 1. Para demonstrar este limite usaremos o teorema do confronto. Vamos lembrar. Depois lembramos que é o teorema do confronto. E para demonstrar este teorema usamos este gráfico aqui. Usaremos este gráfico aqui. Tá? Então, bom, primeramente o que temos é que este é um círculo unitario. Então vamos considerar um círculo unitario aqui um pedazo este é o ângulo θ isto me dê um. Tá? Então, um segmento OA este segmento OA Tá? Aqui vamos colocar esse segmento OA Esta este segmento aqui tá? E sume de um porque este é um círculo estamos en um círculo unitario. Este aqui é um. Também. Que é um radio de um círculo. Tá? Então, o que temos aqui? OA é um. Círculo unitario. Que é um seno de θ? Lembre que θ é este ángulo de facto. Theta é este arco aqui. Este comprimento. Tá? Porque estamos en radiados. Theta o comprimento. todo isto. Então, o seno de θ como o círculo unitario é esta altura. Então, o seno de θ é o comprimento do segmento CB que é esta altura. Então, estas duas barras aqui significam o comprimento do segmento. Tá bom? Que temos um número positivo a ser o comprimento deste segmento CB. CB sozinho, as letras CB indicam o segmento. Mas com as barras laterais é o comprimento. Agora, θ é o arco, né? θ é o arco AB. Este arco aqui. Muito bom. Afirmação 1. Queremos demonstrar esse limite pelo termo de confronto. Então, primeiro vamos demonstrar que o seno de θ é menor que θ. Isto é fácil. Temos que demonstrar que esta altura, esta altura é menor que este comprimento. Mas isto é fácil, porque esta altura CB con certeza é menor que AB, que esta. Por quê? Porque este triângulo que está aqui, este triangulinho que está aqui, vamos a hacerlo aqui. Este triângulo é un triângulo rectángulo aqui. Isto é un cateto e esta hipotenusa. Un cateto é menor que hipotenusa. Então, isto é verdade. CB é menor que AB. Mas AB, este aqui con certeza é menor que ese arco. Está porque este AB é a diagonal a menor distancia entre dos pontos de la linha recta. Outro caminho cualquere mais longo. Mas este ángulo, este arco é θ. E CB era o seno. Esta altura CB era o seno. Então, de aí concluímos que o seno o seno é menor que o ângulo. que é o que queríamos mostrar aqui. O seno é menor que o ângulo. Mas se o seno é menor que o ângulo, então o seno é θ sobre θ é menor que 1. Temos esta primeira afirmação. Tá? Esta afirmação vamos chamarla de 1. Bom, então temos esta parte primeiro. Agora vamos a uma segunda parte. Consideramos a mesma figura. Tá? Então agora vamos demonstrar que o coseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ. Esta é a mais difícil. Então, de fato, θ é o arco. θ é esse arco. AB. Resulta que esse arco é menor, este arco aqui em azul é menor que ir de aqui a aqui mais de aqui a aqui. Tá? AE, o comprimento AE mais o comprimento EB. Isso é menor. Mas resulta que este comprimento a este e este eeeh vamos ver, este comprimento então é menor que este que estou aqui o a ter bom, então este é menor que este. Sim. aqui tem uma coisa vou corrigir aqui vou colocar um menor aqui aqui não vou me atrapalhar vou colocar um menor. Então, vou colocar um igual mais agora duplido. Então, eu tomo este EB que este aqui este é menor que este que ED certo? Porque este é a ED é a hipotenusa de este triângulo. Então, este é menor que este. Então, substituí este por este que é maior. Então, esta expressão é maior porque coloquei este cara que é maior. Tá bom? Mas esta soma este é 2, este, mais este, dá este segmento AD. Tá bom? Mas lembre agora, então temos que θ é menor que este segmento AD. Mas lembre que em um triângulo, em um círculo unitario de raios 1, se eu trazo este ângulo e tomo este triângulo, esta altura é a tangente do ângulo, porque a tangente se define como altura sobre base em um triângulo. Tá? Como lado oposto sobre lado adjacente. Se eu chamo altura sobre base aqui, mas lado oposto sobre este, mas este 1. Então, sendo este 1, esta altura aqui é a própria tangente, porque a base é 1. Tá bom? Então, resulta que esta distância aqui é a tangente deste ângulo. Tá bom? Então, concluí que θ é menor que AD, mas AD é a tangente, que é seno sobre coseno. Tá bom? θ é menor que AD, mas isto é a tangente. Então, tenho esta fórmula. Mas aqui, daqui imediatamente passando coseno para lá, vamos supor que o coseno é positivo e o θ é positivo, vamos supor isso, passa este θ para cá, temos isto. Esta demonstração vale para θ positivo e coseno de θ positivo, porque quando se passa números en un a de desigualdades se pode trocar trocar a desigualdades. Mas aqui vamos supor que son positivos, temos isto. Tá bom? Esta demonstración pode ser adaptada para valer sempre. Então temos esta aqui e esta é a segunda igualdade. Então, juntando con a primeira, a primeira, a primeira era esta aqui, opa, a primeira era esta, que seno de θ sobre θ era menor que 1. Juntamos con esta 2 e nos dá esta, toda esta aqui. o seu seno, ou seja, eu sempre falo ou seja, mas ou seja, no espanhol se fala ou seja, eu falo, ou seja, este cara é menor que 1 e é maior que o coseno. mas aí se pode usar o teorema de confronto. Podemos usar o teorema de confronto porque o limite disto quando θ vai para 0, tá? O limite de uma constante é a constante. e quando θ vai para 0, θ vai para 0, o coseno de θ é uma função contínua. Então, o coseno de θ se aproxima do coseno de 0 e o coseno de 0 é 1. Então, este lado se aproxima de 1 e este lado se aproxima de 1 quando θ vai a 0. Isso força quando teremos um sanduíche ou de confronto que está no meio e tem que ir para 1. Que então é esta desigualdade aqui. Esta e isso mostra que o limite quando θ vai para 0 de seno sobre θ é 1. Tá bom? Então, esse era um limite que queríamos demonstrar. Nos queríamos mostrar que na verdade era o limite quando o agaciño vai para 0 de seno de agaciño sobre agaciño. Isso era 1. Tá bom? Então, o limite é o primeiro. Espero vocês consigan entender e revisar esta demonstração. Tá bom? Em um livro acho que está igual aqui. Eu coloquei menor. Mas menor está valendo, tá? Menor funciona. De facto, porque todo era mostrar que este tinha esta mais esta. Ae mais eb. Era esta aqui. Tá bom? Eu coloquei uma coisa maior que foi esta e esta. Ou seja, Ae e e d. Maior. Todo sustituí por uma coisa maior. Tá? Como eu queria mostrar era a desigualdade. Então, tá valendo. Aqui pode ser estritamente, aqui a desigualdade pode ser menor estritamente. Tudo bem, mas o que importa final é que temos esse resultado. Aqui. Então, vamos lá para a próxima página. Então, temos que mostrar este outro limite. que o limite quando o teta vai para a zero de coseno de teta menos um dividido por teta é zero. Mas este é fácil porque este limite eu vou usar o anterior. Então, o que fazemos? Multiplicamos ambos lados. Multiplicamos encima e embaixo por este cara. Tá bom? Multiplicamos pelo coseno de teta mais um. Então, aqui usamos a famosa fórmula de que a menos b por a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá bom? Então, este é a menos b por a mais b. Então, dá a ao quadrado menos b ao quadrado que é um. Menos um ao quadrado. Coseno de teta é um ao quadrado menos um. E vamos usar então também a famosa fórmula de que a vamos colocar esta fórmula aqui um ladinho para que opa, peraí. Eu quero mover isso aqui. Não sei se está aqui. Não sei se agora vai. Não. Não tem que apagar esta fórmula aqui. Outra fórmula que vamos usar é que coseno de um ao quadrado de um ángulo mais seno de um ao quadrado do mesmo ángulo. Esta é uma identidade econômica e isso dá um. Tá? Então, isto que está aqui é coseno de um ao quadrado menos um. Então, é seno de um ao quadrado por esta identidade. coseno de um ao quadrado menos um é seno de um ao quadrado. Então, esta em cima pode ser sustituída por seno de um ao quadrado. Tá bom? E este, então, aqui embaixo vai este por este. Está aqui. Este por este. E agora separo. Separo um seno aqui em cima tem dois senos multiplicando, tá? Porque seno de um ao quadrado é seno por seno. Tá? Lembrem que sempre vamos lembrar que seno de um ao quadrado de teta não é a mesma coisa que seno de teta ao quadrado. Tá bom? Un parêntesis aqui. Então, isto não é a mesma coisa. Isto é, primeiro multiplicar teta por teta e depois calculado seno. E aqui é seno de teta por seno de teta. Tá bom? Esas coisas são diferentes. Este dois está aqui ante tu teta. Então, isto é seno por seno. Então, um seno ficou aqui e outro aqui. Este sabemos que vai para um. Que é este limite. Con o menos que estava aqui que ficou. Este menos. Então, isto vai para menos um. Então, já sei que todo este termo aqui e isso vai para menos um. E ficou este outro aqui. Mas esse limite quando agrava zero embaixo dá coseno de zero a um. Então, aqui dá um mais um. E seno de zero é zero. Então, este limite vai para zero. E zero por um dá zero. E isso demonstra que este limite é zero. Tá bom? Bom, então já demonstramos esses dois limites. Como falei, vão aparecer sempre este e este. Vão aparecer sempre ao longo do cálculo. E quando estábamos calculando a derivada não chegamos a este ponto que queríamos calcular este limite. Então, já demonstramos que isto é zero. E já demonstramos que isto é um. E a derivada, então voltando aqui estábamos aqui queríamos calcular a derivada de seno e chegamos a que essa derivada era dada por esta expressão. mas isto vai para seno tá? Isto vai para zero que acabamos de mostrar e isto vai para um. então todo vai para coseno. Tá? E isto mostra então que a derivada do seno é o coseno. Então temos a derivada do seno é o coseno. bom, é uma demonstração longa e a demonstração é feita pela definição de limite calculando limite calculando monte de coisa. Mas enfim mas um exemplo para terminar deriva esta função. Então temos que derivar então observe que aqui temos o produto de duas funções x ao quadrado e seno é x. Tá? Então eu separo isso em duas funções esta e esta. Tá bom? Então esta é a primeira função e esta é a segunda função. E então pela derivada me dá aqui a derivada de y de y com respeito a x tá? E a derivada do primeiro vamos fazer assim seguindo a regra derivada de x ao quadrado vamos aqui não importa a ordem a derivada do primeiro pelo segundo o segundo é seno de x mais o primeiro pela derivada do segundo tá bom? E isso vai ser igual a 2x que é a derivada de x ao quadrado por seno de x mais x ao quadrado e a derivada de cosseno de x não tem mistério tá bom? Chego aí aí eu posso a única coisa que posso fazer é fatorar um x aqui não posso arrumar muito essa expressão vou colocá-la aqui só posso fatorar um x aí x é fator comum de 2 seno x mais x coseno x tá? Então eu sei que a derivada por exemplo eu sei que se x é igual a 0 a derivada é 0 a função derivada calculada quando x é igual a 0 é 0 por quê? porque nesta fórmula o x é fator comum então se x é 0 a derivada é 0 então esta notação aqui é usada para indicar quando perdão, esta notação aqui significa a derivada calculada em x é igual a 0 que era a mesma coisa que quando nos escribíamos a derivada em 0 é 0 se a função se amasse f mas aqui não temos não colocamos nome para a função deixa eu só acertar aqui uma ver aqui se eu posso mover um pouco isto para cima daqui tá bom coloquei esse gráfico um pouco para cima para ver o melhor aqui tá então este gráfico esta função y esto é x ao quadrado por seno x este azul x ao quadrado por seno x e o vermelho está a derivada o vermelho está a derivada observe que ah perdão aqui tenho que mover esas líneas verdes aqui que ficaram esta linha estava aqui e este estava aqui então aqui o que eu falo é o seguinte que só para observar porque isto pode ser importante depois quando a gente vê a equação diferencial observem que aqui a reta tangente é horizontal em este ponto tá e efetivamente toda m igual a 0 a inclinação é 0 e efetivamente a derivada é 0 nesse ponto tá a derivada é 0 aqui então tenho que a derivada é 0 eu as vezes comento erros aqui porque como estou mexendo no programa aqui você tem que ficar clicando em umas para desativar ativar desativar ativar tá nesse caso esse problema então bom mas aí estou aprendendo a mexer então aqui a derivada é 0 observem aqui a derivada é 0 aqui já sabíamos que a derivada ia ser 0 e aí a reta tangente é horizontal aqui então em este ponto a reta tangente m igual a 0 também e efetivamente a derivada é 0 nesse ponto então a derivada se anula em 3 pontos aqui aqui e aqui tá e então são os 3 e eu resolvo esta equação existem 3 3 números onde a derivada é 0 então já sabemos que 1 é 0 bom mas o ponto não era esse aqui eu sempre gosto de mexer com os gráficos para eu acho que tem um ganho se mexer com os gráficos e entender mas o ponto era derivar esta função seguindo a regra do produto e usando o que sabemos agora qual é a derivada do seno que é o coseno então tá vamos terminar esta aula e vamos seguir na próxima tchau tchau tchau